Eu sou um dos caras que ajudou a funder esse partido e há muito tempo que nós clamamos aqui na Bahia pela realização do congresso de nosso estado. Por quê? Porque nós temos uma militância muito aguerrida. Nós já participamos de vários congressos de outros estados e nunca tivemos a oportunidade de ter um congresso aqui no nosso estado. Então, hoje a realização do quinto congresso é fundamental importância para a militância do nosso estado. Principalmente no momento em que o nosso partido precisa ser reoxigenado. Nós precisamos recarregar nossas baterias porque nós estamos sendo atacados diariamente por uma mídia, estamos sendo atacados diariamente por uma pequena burguesia, pessoas que não conhecem a realidade como nós, negros, moradores de periferia. Então, companheiros e companheiras, esse quinto congresso é de fundamental importância para a nossa militância, no nosso estado e para as minorias. Eu, enquanto negro, a estafarem, morador de periferia, sei da importância de ter um partido como esse. Um partido que tem oportunidade igual para todos. Um partido que trabalha para aquele que mais precisa. E eu tenho certeza que depois do quinto congresso, aqui na Bahia, nós vamos ter uma nova história no nosso partido. Muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri